Preta, eu tô muito preocupado com a Rê, Preta. Por que, né? Ela tá reclamando aí. Tem que ter que fazer uma alimentação diferente pra ela, alguma coisa. Ah, da alimentação dela, né? Ela tem que mudar a alimentação dela, vem. A Rebeca, ela precisa comer mais verdura, mais fruta, e ela não come. Será que a gravidez tem que estar... Ah, é lógico, vem, a gravidez mexe, é os hormônios, mexe com tudo, né? Os hormônios. Ela parou pra conversar comigo lá fora, porque ela tá tão sentindo, tá sentindo, né? É, mãe. Ela tem que se alimentar melhor. Ela não se alimenta direito, aí sofre as consequências, né? A pessoa tem que comer fruta, tem que comer verdura, aí não se alimenta direito, fica sofrendo. Vou fazer, ela pediu pra mim fazer almoço pra ela aqui, pra ver se ela come melhor. Porque fica comendo só em restaurante. Ela tem que parar com isso aí. Aí não come direito, né? Tem que parar com isso aí, até nascer o nenê, né? Não come direito, mas aí eu vou fazer as coisas dela aqui, e ela vai comer. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado.